Pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel na área Olha como tá essas cartas, olha essas cartas aqui pessoal Olha que fantástico, 50 mil coins por ali Deixa eu ver 40, deixa eu ver 40, opa, caiu uma aqui 32, olha mano, tá chovendo de cartas, tá? O pessoal tá lançando no mercado aqui agora E ela tá valendo mais ou menos 50 mil Olha, 48 não tem, 51 tem, ó Olha mano, se desce Só que dá pra comprar muito aqui, tem de 10 e pouco 11 Quem conseguir, disse bem, quem conseguir, tá feito 51, quantas tem? 30, tá vendo? Se o cara conseguir comprar aqui, a gente consegue sniper aqui, vamos ver Hum, 32, desceu ali Tem que ser rápido, mano, aí eu não sei Não sei como é que vocês vão fazer Bom, 51 vendendo, beleza, vamos cair pra cá Vamos tentar comprar aqui, lembrando que é compra e venda Vamos ver aqui Uh, vamos tentar uma, né mano, vamos tentar uma Vamos lá, ó, ó, mais uma aqui Putz, mano, tá difícil, né? Tá difícil aqui, tá difícil Vamos lá, ó, mais uma Mano do céu Vamos tentar especificar melhor aqui? Será que a gente consegue? E tá vindo muito, mano, o pessoal tá lançando muito no mercado aí E não tá sabendo que no momento Olha, mano, não deu tempo Não deu tempo Que nesse momento, ó, e cautela, hein, acompanha sempre o mercado aí Às vezes tá comprando aí Aqui com certeza, manos, ó Com certeza tá 50 Ó, vamos ver aqui, quanto que tá realmente, vai? 56, ó, não tem Vamos lá 61, vai Ó, 23 minutinhos, ó Mas, ó, logo acaba, beleza? Se você chegar aqui próximo dos 59 Ó, ela já cai ali Tem umas de 30, ó Olha lá quantas tem de 60 Ó, tá vendo, ó Aqui, ó E aí já dá pra comprar, manos E vender, mano 60 mil Vai, 57 vende Olha lá, ó Olha só, olha só E quantas tem, tá? Se você for comprar, mano Ó, já dei lançamento Se for comprar é bem difícil Mas, mas A dica é essa Se vocês tiverem aí uma possibilidade Vou até puxar pra 40 aqui Uma possibilidade De vocês, é Comprarem aí Mais rápido, né? Ó Eu tô tentando comprar aqui na mão mesmo, tá? É Fica a dica Ó, 20, manos Puta E a 185 Meu Deus Deixa eu ver isso aqui Ó Ó, só tem dois Tá? O pessoal tá utilizando muito essas cartas aqui Esse é o momento, pessoal Tentem comprar Outra carta boa Outras, né? Cartas boas aqui São essas aqui, ó Opa Vamos nesse aqui, vai Essa daqui, ó Pronto Essa daqui, ó Show de bola Mais baratinho dela aqui Mais ou menos 69, tá? Deixa eu ver se é 62 Não, 66 Não tem, ó 69 Ó Olha, mano Mano do céu Outro aqui, ó Já não tinha, hein? O mínimo dela é 69 Quando não tem Pode ter certeza que é mais caro 55 Mais uma Olha só, manos E tá saindo direto, hein? Eu não sei aqui, ó Vamos ver aqui se a gente consegue Lógico Tente ficar de olho também Numas cartas limite, tá? Mas o preço dela Com certeza é um pouco mais caro aí Então, ó Vamos tentar Ó Ó 40 Mano do céu 40 Eu fui errado ali Então Mais uma dica legal aqui Dá pra vocês pegarem Legal, pessoal? Antes de terminar aqui Tem mais algumas aqui Que eu quero passar Eu quero que vocês vão na descrição Depois E siga lá a gente no Telegram, tá? Dicas fáceis lá pra vocês A gente tá buscando melhores dicas aí E pessoal ali Reunir o pessoal ali no grupo No grupo, tá? E é gratuito, tá? A gente não cobra nada É 100% gratuito Só no prazer mesmo Pra gente poder ajudar vocês, beleza? Então siga a gente lá Quando não dá pra gravar Com certeza eu lanço vídeo lá, tá? Ou lanço dicas lá, beleza? Print da tela Filtros específicos Isso aqui mesmo poderia lançar lá, beleza? Tô focando mais dicas pra FIFA 21 já Beleza? Então vamos reunir o pessoal Assim que tiver um bom número lá A gente vai começar a lançar dicas Assim que na primeira semana De lançar do FIFA 21 Tem dicas pra vocês gratuitamente lá Que eu quero milionários na primeira semana Legal? Twitter também já aparecendo na tela Sempre tem dicas lá também Coisas bacanas ligadas a futebol Logicamente, tá? Então vale a pena seguir lá E tamo junto Pessoal, vamos seguindo aqui Ó, dica pra quem tem poucas coins É o... Tchará! Tem esse aqui, ó Vamos nesse aqui Ó, vamos lá Pou Ó, esse daqui, ó Ok? Jogador legal aqui Ele tava mais ou menos aqui Mil e setecentos, tá? Só que ele tava saindo aqui Oitocentos, novecentos, ó Ó, tá vendo? Ó, mil e quatrocentos Consegue vender, ó Mil e setecentos, tá? Deixa eu ver aqui Ó lá, já comprei Vamos tentar já vender Vamos já lançar aqui Mil e oitocentos Por ali, né? Vou lançar mil e setecentos mesmo Vocês vão conseguir comprar por mil Mil e centos, lógico que vocês vão acompanhar o mercado, tá? Dá uma olhada aí Sempre tá saindo Você fizer um snipe aqui, ó Já não tem mil e seiscentos Deixa eu ver mil e setecentos nele Ó, tá vendo? Ó, mil e oitocentos, tá? Mil e setecentos consegue vender Mil e setecentos Beleza? Ó lá, ó Caiu uma de mil e quinhentos Acabou de sair Então tá saindo demais aqui Mil coins, você compra Já revende, beleza? Não é investimento É compra e venda Um jogador que sai bem também Barato, né? Não tá saindo tanto Mas quando sai, sai barato aqui E já dá pra você vender por nove mil coins Mais ou menos Na nossa plataforma Ó, nove, dez Dez mil Dez mil coins agora, tá? Nove mil Nove e pouco, vai Nove e quinhentos Nove e seiscentos Consegue vender Quando sniper Sniper sete, seis, cinco mil Consegue já lançar nove mil Beleza? É um jogador que Oito, três Pessoal, não dá nada Estão lançando no mercado ainda Com valor antigo O valor tá realmente Bem elevado aqui, tá? Liga Vamos na liga Então aqui, ó Algo interessante aqui Vamos buscar esse daqui Tá? Tanto bronze Opa Tanto bronze aqui Raro, né? Qualquer um deles aqui Um mínimo Dois, três Quatro, três e pouco Ó, cai um de três aqui Beleza? Deixa eu ver Tem mais o power Três, quatrocentos É três e quatrocentos Aqui Mais ou menos É um bronze, tá? Pessoal Tem mais versões dentro Então, ó Tem várias versões aqui Tá? Mais caro Mais barato Mínimo três Vamos ver O bronze raro Também tem coisa boa Olha lá, ó Bastante, tá? Acima de mil e setecentos Mil e oitocentos Consegue vender Tem até de oito mil ali Prata raro Prata comum Não, ok? Prata raro Com certeza Vai nele Olha lá Olha quantos tem Beleza? Tem várias versões Tem dando um lance aqui O pessoal precisando aí Do jogador Então, realmente vale muito a pena O mínimo dele aqui Prata raro Dois Dois Ó, ó Mil e setecentos Acabou de sair, hein? Acabou de sair Vamos lá Mil e setecentos Beleza Dois vende, tá? Deixa eu ver aqui Só um minuto E é isso aí Só foi uma tosse, hein? Pessoal É isso aí Não vou enrolar mais, tá? Fiquem com essas dicas aqui Vão nos tos, mano Vamos aqui, ó Ó Vão nesse aqui Tá? Esse que eu falei Beleza? Show de bola E com certeza Esse daqui é um dos melhores Se tiver paciência aí E agilidade Com certeza Você vai fazer bons lucros Aqui, ó 42 não Tem 45 47 50 Vamos lá 30 Ó, 40 saiu Vamos ver Ó, você tem que ser rápido, tá? Não vou fazer Vamos ver o que que vendeu Vamos ver só o que que vendeu lá Vou postar pra vocês Terem a possibilidade De fazer lucro também Ó, já vendeu aqui, ó Tá bom? Se quiserem ver aqui, ó Que eu acabei de passar essa liga Né? Já aumentou Os técnicos Muito bons também Tá? Ambos aqui Muito bons, tá? E tolissou Com certeza Vendendo 15 16 Comprou Já tá Mais ou menos 24 mil Pessoal Tenta sniper também Tolissou Vai aqui, ó No especial Ó Deixa eu ver aqui, ó Vamos voltar lá Beleza Aqui, ó Ó Especial Tolissou Vamos lá Tolissou Vamos lá Rapidinho Tolissou Beleza Põe 10 Pronto Ó Não põe 13 Põe 11 aqui, ó Que geralmente Você consegue comprar um de 15 aqui, tá? Foi o que eu fiz Ó, 24 24 vendendo Meio, ó Tá vendo? 24 51 24 consegue vender Lança e tem Deixa eu ver Ó, 10, mano 10 Lança lá nos 15 Aqui, ó Que sai bem Tá? Não lança tão barato Deixa no lance lá 21 tem ali E sniper Pessoal 18 compras Tá? No momento Lógico Na nossa plataforma Tá 24 Então cautela Sempre Sempre Dê uma olhada Aí Veja como tá Eu vou trazer um outro vídeo Com ouro raro Tá? Até 2 mil Então dá pra comprar 800, 900 E vender por 2 Não vou misturar aqui Tem outros 3 De liga também Beleza? Que dá muito resultado Então vou esperar Tentem fazer aí Com certeza Vão ter um lucro Muito satisfatório Ganhei alguma coisa Aqui, ó Ó, perdi Ó, olha só 16, mano Perdi esse aqui Não acompanhei, né E 20 Pessoal, com certeza Vendeu 24 Tô nele aqui Com certeza Tem que acompanhar, tá? Isso aqui, ó Foi nos segundos aqui Que eu dei E não acompanhei Beleza? Ó, 9 mil Perdi esse aqui Esse é muito bom também, ó Show de bola 1.200 Tá bem mais aqui, ó Tá bem mais caro aqui, ó Mais de 3 mil Perdi por 1.200 Todos esses aqui Muito bom, tá? Olha esse aqui, ó Tá 1.200, 1.300 600 Perdi Outro valorizado Esse daqui Show de bola, mano Depois a gente vai Com mais dicas aqui pra vocês Espero que você possa lucrar muito Se inscreva no canal Se você não é Se você é novo Não é inscrito ainda Se inscreva Confira sua inscrição Se você já era inscrito Perdeu a inscrição Já inscreva Deixa seu like Comentário E tamo junto Um abraço Tchau Tchau